Música Gente, nessa uma hora e meia, no meu meio de meia, 14 horas em ponto, estou liberando vocês para o almoço, tenho uma hora e meia de bate-papo com vocês, que eu tenho três desafios, primeiro, fazer com que ninguém durma, parece que vão distribuir sonho de valsa para enganar a fome, é isso? Chegou o ponto aqui na produção, é isso, produção? É isso, o pessoal da produção já falou, então vai chegar um sonho de valsa aí e um boleto bancário atrasado para você pagar. Então, eu tenho o primeiro desafio, fazer com que ninguém durma, segundo, fazer com que vocês saiam melhores daqui no que tanja como brilhar em vendas, terceiro, não sou Deus, não tenho resposta para tudo, tá? Eu me sinto aqui como um fornecedor de ingrediente, na hora do câmera-luização, quem vai fazer o bolo lá é você. Antes da gente começar, eu quero deixar alguns corredores de comunicação virtuais, se der para dar a apagadinha, só nesse momento para o pessoal tirar foto do slide, por favor, seja tão famoso sem saber, só ir lá no meu Insta, palestrante André Ortiz 1, adiciona, acompanha todo dia gratuitamente vídeos, conjecturas técnicas, dicas e tendências sobre o nosso mundão de vendas e motivação. Vai lá no Insta, no YouTube, eu sou suspeito a falar, eu sou o maior YouTuber hoje de vendas do Brasil, é o único canal com quase 1.500 vídeos, um milhão de minutos por mês de capacitação free para você. Só não aprende vendas hoje estudando quem é vagabundo. Diferente disso, meu irmão, perdeu o Playboy. Então está ali, TV do vendedor, Face no LinkedIn, entra lá também, vou ter o maior prazer de tê-los como meus mais novos amigos, palestrante André Ortiz, e agora uma coisa inenarrável, está vendo aquele numerinho ali do WhatsApp? Entra na minha lista agora, compadre, com Madre. Você vai fazer o seguinte, você vai adicionar agora esse número, você vai colocar lá seu nome, Premiapão, só isso. Você vai colocar o seu nome, Premiapão. Não é telefone, é só o WhatsApp. Se você tentar ligar, você não vai conseguir falar comigo. É só o WhatsApp. O que é esse WhatsApp? Que vai começar... Vamos ver se o pessoal já está trabalhando. Deixa eu ver aqui. Ah, moleque. Olha, começou a pipocar já. É isso aí, olha. Você vai colocar, você vai inserir, você vai ser bem-vindo à minha lista, que você vai receber todos os dias. Vídeos, dicas, tendências, conjecturas e afins. Estamos juntos? Tá, me levanta a mão, quem torce para o São Paulo? Quem torce para o Palmeiras? Quem torce para o Flamengo? E agora uma pergunta divisora de águas. Quem torce para o Corinthians? Pessoal, vocês pararam de estudar com quantos anos? Estou brincando, estou brincando. Eu vim de carro, né? Vai que rouba. Então, eu digo que estou brincando. Gente, meu desafio aqui é fazer a coisa acontecer na vida de vocês. Mas você vai precisar fazer a sua parte. Podemos começar a prosa? Tá. Me levanta a mão quem é vendedor. Quem está aqui de maneira obrigatória. Alguém? Quer desabafar? Bora lá, então. Vamos começar a nossa conversa. Celular. Deve e pode usar em minhas palestras. Por quê? Porque é instrumento de trabalho. Tira foto, grave. Manda para aqueles que não puderam estar aqui. Mas eles vão ver o que estão perdendo. O que estão perdendo. Gente, são poucas. Eu dou praticamente uma convenção de vendas por dia. Eu faço praticamente mais de 150 eventos por ano. Praticamente 10 a 12 convenções por mês. Um dia sim, um dia não. E poucas eu vejo com uma organização, com palestrantes, com um conteúdo amarrado tão tênue como a diretoria do Prêmio Apão. Então, galera, não é puxação de saco. Não preciso disso. Parabéns para vocês. E vocês que estão sentados aí. Galera, aproveita. Anota. Tira foto. Anota. Tira dúvida. Vamos para cima, então. Olha só. Essa palestra é alicerçada em duas fontes. Primeira, Como Brilhar Mais em Vendas, que é a tese do meu doutorado, que eu defendi há pouco tempo nos Estados Unidos. Ok? E o segundo livro, Sucesso em Vendas com Motivação. Eu sempre falo, eu sei que eu não trouxe para todo mundo, mas depois do final da palestra, o complemento dessa palestra você adquire. Através de um kit, através de um livro. Quanto que está o livro? Ah, 40 reais. Que caro. Não. Caro foi eu investir um milhão de reais para escrever 140 páginas para você. Isso foi caro. O conhecimento que eu trouxe para colocar no livro. Isso foi caro. 40 reais não é nada. E um kit de DVD de 1.500 por 900 reais não é nada. com 24 DVDs, livro, camisa, etc. O que eu gastei foi o conhecimento para estar lá. Aproveita. Existem duas pessoas inteligentes no mundo. A que cria e a que copia melhorado. Anota aí esse trem. Anota. Quando eu falar anota, anota. Anota. É uma dica. Eu vou incomodar vocês nessa 1h28min. Vou incomodar. Método PANFA. O que é esse trem? É Pantufa? Não. PANFA é um acrônimo, é uma sigla do Pipeline de Vendas Arroz e Feijão. É o básico que você precisa saber. P de prospecção, A de atendimento, N de negociação, F de fechamento e A de acompanhamento, que é o pós-venda. O que nós vamos focar aqui nessa manhã? Manhã tarde, barra tarde. O P de prospecção e o F de fechamento. Você vem comigo? Bora. Já que o Pedrão já me apresentou, eu só estendo de maneira rápida. Comecei a trabalhar aos 14 anos, em 88, vendedor de jornal em feira. Venho de uma família muito simples. Meus pais são semi-analfabetos. Comecei a vender jornal em feira. Depois fui ser guardinha, patrulheiro, office boy. Alguém já foi aqui? Tamo junto, tamo junto. Pois é. E depois, de maneira resumida, fui trabalhar no meio corporativo nessas empresas, que o Pedrão já falou. Só que o Pedrão não falou um negócio interessante. Na minha experiência empreendedora. Eu saí dessas empresas e abri um negócio próprio chamado Clicknet. Vocês sabem por que o fundo está vermelho? Vocês dão risada porque foi no meu, né? Brincadeiras à parte, a mesma velocidade que eu abri, foi a mesma velocidade que eu fali. Eu só não perdi tudo porque eu ainda ganhei uma depressão. Eu não sei o problema que vocês estão passando em vossas vidas agora. Mas lembre-se de uma coisa. Quando você acorda, você só tem duas opções. Ou aprender algo novo, ou achar um culpado. A maioria das pessoas fazem o quê? Não seja essa vítima da vida. Você pode até estar apagado, apagada. Você veio nesse mundo para brilhar. Vocês concordam? Mas não depende de mim. Bora. Gente, até voltando. Da Clicknet. Da Click... Relaxa, eu pego para você. É da Clicknet. O que acontece? Eu saí e não conseguia me recolocar nas empresas. Comecei a dar aula. Ganhava R$3 a hora a aula. No Senac. Conhece o Senac? Eu me vi trabalhando de manhã, à tarde e à noite. Para pagar as contas. Um dia um lojista chegou para mim. Professor, gostei do seu jeitão. Você dá palestra? Pensei comigo. O que é isso? E quanto você cobra? Nossa, ainda ganho? Foi ali, daquele dia até hoje, que é isso tudo que o Pedro, que me chamou de velho, falou. Já são quase 15 anos. Hoje eu sou palestrante profissional. Vivo disso, efetivamente. Mas não é de palestra que eu vivo. Eu vivo de conhecimento. O palestrante novo, ele tem que entender que ele não é palestrante. Ele é apenas um revendedor de conhecimento. Só. Ele é apenas um meio. Ele não pode ser arrogante. Essa palavra que vem do latim arrogos, que significa inflado. O início da derrocada é a arrogância. E o arrogante se reveste de um escudo chamado arrogância, para ninguém descobrir os pontos falhos dele. Sejam bem-vindos à pessoa mais insegura da face da terra. É o arrogante. Não seja um. Seja humilde, que vem do latim humus, que é fértil. Beleza? É nóis? É nóis. Bora lá. E hoje, da oficina de sucesso, CNPJ, CNPJ, eu, para a área acadêmica, eu hoje faço esse negócio acontecer. São 25 DVDs. Estou escrevendo o meu sexto livro. Dou aula aqui no Brasil, na FGV, na Universidade Positivo. Fui eleito duas vezes o melhor professor de gestão de vendas da FGV. Uma instituição com 3 mil professores. E hoje eu também dou aula nos Estados Unidos, na Flórida, a Christian University. E convido a quem quiser fazer mestrado e doutorado conosco, na área de neuromarketing, me procura. Estamos juntos? Bora. Gente, vendedor nasce nato. Olha, nasce nato é até um pleonasmo. Vendedor nasce vendedor ou ele aprende a ser com o tempo? O que vocês acham? Gente, nada é nato. Nada. Você pode nascer com algumas predisposições. Se você não treinar, perdeu. Segunda pulguinha que não quer parar de coçar. Quem tem melhores resultados no empreendedorismo e na venda e na liderança? Os mais inteligentes ou os mais motivados? Inteligente vai pra roça? Imagina um jegue na minha frente. Um jegue. E eu vou motivar esse jegue. Vai vendo. Pá, pá. E on, e on. Puf. E on, e on. Puf. Apresenta a vocês. Puf. Um jegue. Puf. Motivado. Puf. Puf. Sabe qual que é o problema? Puf. Dentro das empresas. Puf. Puf. Tá assim. Puf. De jegue. Puf. Motivado. Você tá me chamando de jegue? Não. Tô te falando que até um jegue se motiva. Cuidado. A grande sacada, anota aí, anota aí. Anota aí, ó. Zóio piscando. Quando o zóio pisca, anota. Anota aí. A grande sacada é você ser inteligente e motivado. O que é inteligente? É ter mais cognição, conhecimento, cultura? Não. Isso é conhecimento. O que é inteligente? Ter objetivo na vida. Angela Lee. Angela Lee Duckhurst. Britânica Neurocientista, que tem um best-seller aí, chamado Garra. Compra esse livro. Vou indicar muito livro, hein? Compra esse. Anota aí. A Angela Lee Duckhurst. Coloca livro, Garra. Livro, Garra. É difícil escrever tudo. E também a Carol Dweck, que é amiga dela, que escreveu o Mindset, Psicologia do Sucesso. Beleza? Bora. Então, essas duas pulguinhas. Vendedor não é nato. Qualquer coisa na vida é aprendida. E quem tem garantia de vencer aqui é o inteligente motivado. Vejam vocês. Mary Jane Ryan. Mary Jane Ryan. Uma escritora norte-americana que escreveu esse outro best-seller chamado Poder da Paciência. Outro livro que eu vos indico. Ela fala um negócio interessante. Que a viagem é tão importante quanto o destino. Vocês estão esses dias aqui trabalhando o quê? A viagem. E não o destino. Eu só quebrei e entrei em depressão. Porque eu estava focado o quê? No destino. Ganhar dinheiro, ter sucesso, holofote, reconhecimento. Isso é consequência, meu irmão, minha irmã. Dinheiro é consequência do seu objetivo. Dinheiro é consequência do seu objetivo. Não é causa. Por isso que eu entrei em depressão. Que bom. Hoje eu agradeço a Deus pela porrada que eu tive. E se você está passando por porrada, agradeça. Porque por mais doido que seja, é uma bênção disfarçada na sua vida. Senão você vai ser fraco. Se quer ser forte, ande com os fortes. Tubarão não nada com sardinha. Lembre-se disso. Bora. Olha só. Tira a foto deste trem aí. Cenário de 2018, dois tipos de pessoa. A que é focada na crise e a que é focada na pós-crise. Lógico que em 500 anos de nação, nós estamos passando pela pior recessão. Cara, mas a recessão, a crise, ela é cíclica. A China tem 5 mil anos. Já passou por 500 crises. Uma crise, ela acontece praticamente de tempos em tempos. Agora, você vai focar onde? Que a gente tem desemprego, é fato. Quase 15 milhões de pessoas na rua. Agora, quem está trampando, tem que trampar em dobro. Sim ou não? Pois é. Tem juros altos? Tem. Você vai ter que fazer promoções criativas. O Rafael já falou. O Arthur já falou. O pessoal de ontem já falou. O Tand falou da maneira dele. Todo mundo está falando de uma maneira. Olha que interessante. Dólar em alta, você vai ter que prospectar muito. Vai ter que prospectar muito. E fazer muito pós-venda. Quem que é casado, casada, levanta a mão. Por que a cara triste? Estou brincando, estou brincando. Você que é casado, casada. Você só está casado por causa do pós-venda. Deixa de dar assistência. O que acontece? A concorrência cai matando. E mesmo dando assistência, o bicho pega, hein? Cara, prospectar é infinito. E pós-venda, idem. A venda só acaba quando o cliente volta. Anota aí. A venda só acaba quando o cliente volta. Então a venda acaba? Nunca. O pipeline é infinito. Outra coisa. Pibinho. Nós vamos ter que trabalhar o mix todo. Mas o mix nosso não é tão grande. Que bênção. Que bênção. Use e abuse. Falência e depressão. Meu irmão, então esse ano é o ano de pensar fora da caixa. Não tem outro jeito. Você vai ter que pensar fora da caixa. Essa piadinha é manjada. É mais para animar. Está com fome. Os verme estão tudo pulando. Então olha só. Se é pensar fora da caixa, eu acabei de tirar a foto do nosso cliente. Eu acabei de tirar a foto do nosso cliente. Viagem na maionese comigo. Por que essa foto é do nosso cliente? Gente, vem comigo. Vai. Que segredo é esse? Você por ser a primeira a ter participado. Qual que é o seu nome? Karina. Karina acaba de ganhar meu livro. Sucesso em vendas com motivação. Karina. Depois você... Bezinho, bezinho, bezinho. Marido está do lado. Ai meu Deus, dá até medo. Você vai ver quanta pessoa interesseira vai começar a participar da palestra agora. Olha só. Depois você me procura ali para autógrafo e foto, tá? É nóis. Estamos juntos. Depois você compra o kit também. Gente, vocês não têm ideia. Quarta-feira nasce minha filha. Eu não sei se é minha, porque eu viajo, mas eu vou educar. Eu vou educar. Eu estava falando para o Rafael. Porra, Rafael, curti você falando em inglês com a filhota. Eu quero fazer a mesma coisa. Galera, eu preciso dinheiro para as fraldas. Entendeu? Brincadeiras à parte, galera. Esse cara aqui é o nosso cliente. O que ele fala nem sempre é o que ele pensa da gente. Sim ou não? Esse cara aí é o nosso cliente. A venda, ela é 90% emocional e 10% racional. A neurociência corrobora isso. Eu vou falar durante a nossa tarde. Vamos lá. Estou falando muito rápido? Beleza. O foco de relacionamento mudou muito nas empresas. Hoje, em qualquer modelo de negócios empresarial, o target, o alvo é o cliente. Você pode ter a melhor tecnologia, o melhor produto, o melhor tudo. Se você não encantar o cara e o cara não te indicar, já era. Pergunta que não quer calar. Existe cliente fiel? Justifica a resposta. Existe? 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 Qual é o seu nome? Luciana. É de qual região? Fez boa viagem? É esporte náutico ou santa? É náutico. Não, eu sou santa. É santa? Está certo. Por que existe cliente fiel? Porque se você tem uma... Produção tem microfone para a patroa? Não precisa. Não precisa. É o que eu falei. Não precisa. Para aí. Você faz uma... Você faz uma amizade. Você toma uma fiel. Você faz uma amizade. E para trás, você toma uma amizade. Você engana o que é? Você já teve amigo que perdeu a amizade? Não, eu consigo. Todos amigos, sempre, para o resto da vida. Uau. Sim, eu consigo uma fielidade. O cliente é fidelizar. Você é fidelizar. Fidelizar. É fácil? Não. Então, anota uma frase aí. Cliente só é fiel enquanto você for a ele. Cliente só é fiel enquanto você for fiel a ele. Desculpa, gente. É uma utopia achar que o cliente é fiel. O cliente só é fiel com os interesses dele. Esse cara não está preocupado com a nossa planilha. Esse cara não está preocupado com nossos lucros. Esse cara não está preocupado com nossos problemas pessoais, com as nossas dívidas. Ele está preocupado em resolver o problema dele. Então, isso eu falei na Record mês passado e na semana retrasada na CBN. Cliente fiel não existe. Uma represa só estoura por causa de uma pequena fissura. Um cliente só é perdido por causa de uma pequena mancada. O cara não está nem aí que você atendeu ele 30, 40 anos. Ele joga na nossa cara isso. Durante os 40 anos, seu concorrente ficou me beliscando. Você não tinha o direito. Mas não tem mais. Te odeio. Infelizmente, nós somos assim como compradores. Faz sentido? Então, gente, não vamos cair na ingenuidade que existe cliente fiel. Existe cliente fiel enquanto a gente está trabalhando certo. Se você está trabalhando certo, ele volta. Dê mancada, se acomoda. É mais difícil administrar o sucesso do que o fracasso, gente. Porque no fracasso, desculpa a palavra, você já está na merda. E no sucesso? Você não sabe que o benchmarking se é verdadeiro ou não. O ponto de referência. Então, gente, open your eyes. Abra seus olhos nesse momento. Essa empresa vai crescer muito, hein? Eu tenho um meio feeling para negócio. Quem estiver nesse navio aqui, vai navegar para o Oceano Maior. Sim ou não? Se você acredita, bate palma para a empresa, velho. Bate palma para a empresa. Porque, ó, uma coisa, uma coisa eu vou te falar. O seu diferencial não é mais ter tecnologia, produto, preço, qualidade. Isso aí é obrigação sine qua non. Se o seu serviço for ruim, perdeu. E o legal do serviço é que a gente dá o nosso preço. Você levou seu pai naquele médico que cobrou 800 reais a consulta. Você falou, nossa, que caro. Só que em cinco minutos o médico detectou o tumor no cérebro dele. É caro ou barato? Captou? Nós temos o nosso valor. Não tenha vergonha de perder cliente que não é nosso. Tem cliente que você vai ter que perder. Dói. Mas você vai ter que se posicionar. Nós temos o nosso valor. Nós somos a Premiapão, cara. E não é qualquer um que está entrando aqui como franqueado. Cara, e nós estamos aprendendo junto a crescer. Só que todo mundo tem que brincar de eu-quipe? Não. É equipe. A diretoria está investindo o maior bala para todo mundo estar aqui para fazer evento, no horário de todos os palestrantes, custo fixo e tal. Não é porque eles são instituto de caridade. É porque quer retorno. E assim como vocês. Vocês estão buscando conhecimento que vocês também querem retorno. Então, unem-se. Unam-se vocês, pares, para tirar dúvida. Mas não reclama. Cara, é incrível como tem gente azeda. Ainda bem que ninguém está aqui azedo. Ninguém. Eu estou tranquilo. Mas é incrível como tem gente que acorda de manhã e fala bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Não é? Só de olhar de longe a pessoa vem. A pessoa tem tanto vampiro dentro dela que ela olha para você e você já começa. Ela suga a sua energia. Dá vontade de falar. Olha quem vem vindo. Dá sal grosso. Pimenta. Crucifixo. Vem de alho. Vem em mim falar bom dia. Vem. Não tem gente assim. Não seja essa pessoa. Não seja. Quais serão as maiores causas de fracasso em prospecção? Tanto online quanto offline. Anota aí. Eu fui fazer esse trem de pesquisa. 15% fracasso porque não treina a equipe. E não se treina. Anota aí. Isso é métrica da Fundação Getúlio Vargas. A Harvard brasileira. Então, a primeira causa de fracasso é não treinar. Treinar é memético, não é genético. Meme é um termo do grego que significa unidade de memória de repetição. Meme. O Rogério Senne foi o goleiro que fez mais gol de falta no mundo. Porque meme chegava antes e ia embora depois que todo mundo. Não é à toa que o resultado aparece. 10 mil horas práticas de algo. Você fica experto nisso. Sabe quantas horas que eu tenho de palestra? 42 mil. 10 mil já te dá o título de autoridade, de experto. Nunca canse de aprender. O filósofo Sócrates grego já falava. Quanto mais sei, eu sei que nada sei. Isso é humildade, cara. Para de querer aprender alguma coisa. Já é um fodão. Que fodão. O mercado vai te prostituir, você vai ver. Velho, é verdade. Anota aí. Outros 15% fracassos porque são comunicadores ruins. O cara vai mandar o e-mail, manda samba com cedilha. Dá risada? Vai corrigir prova. O cara vai se apresentar numa abordagem e ele pipoca. Comunicação, meu rei. Outros 20% fracasso em prospecção. Sabe por quê? Liderança fraca. Tem um axioma, um adagio, um provérbio indiano que roga o seguinte. É preferível ter um leão regendo ovelhas do que uma ovelha regendo leões. Se você é ovelha e tem leões, os caras vão te sabotar. Seja leão, cara. Seja leão. Para ser leão, você tem que aprender sandalinha da humildade, estudar, aprender com quem está já num lugar que você gostaria de estar. Hoje eu sou palestrante. Hoje eu divido o palco com o Mário Sérgio Cortella, Leandro Karnal, Max Geringer, blá, blá, blá. Todos esses caras lá atrás, eu era rato de palestra deles. Comprava todos os livros, assistia. Hoje eu estou dividindo o palco. Com quem você está se comparando para ser um igual? Primeiro dá dois, três passos para trás e trabalha. Cuidado com quem você vai dividir seus objetivos. Nem sempre vai ter alguém te apoiando. Infelizmente, pessoas que te amam não te apoiam. Um desabafo? Meus pais sempre falavam para mim, você é louco, cara. Você trabalhava em empresas, agora vai ser professor? Hoje eles têm orgulho de falar, ai meu filho, ai meu filho. A vida é assim, cara. A vida é assim. Sabia? Você tem que primeiro acreditar você em você. Tem que ser forte. E 50% de maneira inexorável e irrefutável, o que faz fracassar? Atitude. É atitude. É atitude. Você chegar lá na hora do câmera, luz, ação, amanhã, oito da manhã, bora. Um treinamento só começa quando termina. Vamos lá. Nós temos dois inimigos invisíveis que todos os dias a gente tem que matar. Um tal de medo do não e ansiedade do sim. O cérebro tem que ser blindado antes de um câmera, luz, ação. É. Todos os slides que estão aqui são direitos adquiridos do contratante que me contrata. Eu mando para o e-mail do Pedrão, ele replica para vocês, beleza? Isso aqui é tudo direito adquirido de vocês. Estuda. Isso aqui slide é slide. Eu jogo fora. Eu preciso conhecer mais para estudar coisa nova e trazer. Então é slide. Então no momento é isso aí. Então tira fora depois. Ou depois pega os slides. E anota aquilo que é macarronada quente para você comer agora. Beleza? Medo do não. Medo do não faz você dar desconto. Não faz? Ai, o cara não vai fechar. O cara não... Aquela insegurança. Ó, mas ó, eu já te dou 20% de desconto. 15%... Se eu acho um vendedor assim, eu faço minha casa, eu decoro minha casa num dia. Ai, que beleza. Que bênção. Agora, se ele é meu funcionário, eu mando embora. Capitaram? Não, primeiro eu treino. Não adiantou, eu mando embora. Medo do não e ansiedade do sim. O medo é ligado ao quê? Ao passado. E a ansiedade é ligada ao crônagos, né? Ânsia do crônagos. Ânsia da idade. É do amanhã. A ansiedade do sim faz o cara ser empurro-terapeuta. Mas leva. Leva. Primeir a pão é bom. Mas leva. A sua padaria vai vir. Mas vai... Hum, que cara ansioso. Não passa a segurança. Então a gente tem que sair daqui com argumentos para blindar. Só para vocês terem uma ideia. Para prospectar um cliente, a média. Arroz e feijão, tanto B2C quanto B2B. Tanto no varejo quanto transação corporativa. Para você fazer uma visita, você tem que dar dez telefonema. Ou mandar dez e-mails. E para fazer uma venda, você tem que fazer dez visitas. Quanto que é a meta de vocês? É por unidade de PDV ou é por grana? Qual que é a meta mensal? Rafael, eles não têm meta. É que estão quietos. Vocês não têm meta. Cada um tem a sua. Me dá uma métrica. Sei lá. Por exemplo, posso te ajudar? Qual é o seu nome? Leila. Qual que é a sua meta mensal? Três tiragens mês. Isso aí gera quanto de fluxo de caixa? É de grana. Se você vender isso. Dezoito mil mês. Isso aí líquido no seu bolso vai quanto? Show. Está batendo as metas? Ah, show de bola. Essa meta, então, vocês têm autonomia para planejar. É isso? É isso? Rafael, é isso, Pedrão? É isso? Show de bola. Ah, então, beleza. Então, anota meus contatos e vamos conversando daqui para frente. É porque eu queria um exemplo de coisas que já não estavam sendo batidas. Mas, para atingir esse número, não adianta. Venda é matemática pura. Quanto mais você fizer, o resultado aumenta. Isso é óbvio. O duro é que tem gente que começa a bater meta e se acomoda achando que o cliente é fiel e achando que o preço é diferencial competitivo. Cara, preço atrai, mas por si só ele não fideliza. Vocês concordam? O nosso preço é acima, na média ou abaixo da concorrência? Desculpa, André. A gente não tem concorrência. É o nosso caso? A gente tem concorrência, não tem? Nós estamos acima, na média ou abaixo? Abaixo. E? Opa, gerou confusão. Eu acho que é regional, né? Ah. Tá. Bom, se o nosso preço é inferior, você tem que falar isso como um plus, comparado à concorrência. Se o nosso preço é superior, você vai ter que focar no serviço que o concorrente não presta. Nós vamos falar sobre isso. Vem comigo. A Shopper Experience e o Grupo Padrão fizeram uma pesquisa qualiquante com quase 1.500 consumidores de algumas capitais, inclusive Recife, e eles detectaram uma seguinte resposta. O que faz você voltar a comprar algo de alguém? 61% falou qualidade no atendimento. 34% cortesia, educação e boa apresentação. Paremos aí. Essas duas primeiras métricas, você aprende alguma faculdade? Você traz de onde? De casa, do berço, do seu dia a dia. Cara, não é tão difícil se dar bem num país que a educação não é prioridade. Então foque na sua educação. Capitou? Olha o preço. Na métrica dos clientes, é o penúltimo item, o preço. Isso é para quebrar aquela ideia de que precinho, prazão. Se eu não tenho preço, eu não vendo. Desculpa. O que faz você dar desconto é falta de argumento e relacionamento. Nós vamos estudar isso. Desconto é a última artimanha. Você conhece o ET? Vamos lá. O ET é o apelido que eu dou para um cartão de visita. Porque é o único lugar que tem o E de e-mail, empresa e o T de telefone. É o arroz e feijão para qualquer lead, para qualquer início de CRM, de cadastro de clientes. Sim ou não? Se eu falar para você pegar agora o seu celular e detectar os seus 20% principais clientes que te geram o índice de pareto, a grana no seu bolso, você consegue levantar? Tem que estar na ponta da sua língua. Porque esses caras valem diamante. Sabe, gente? O cartão de visita, para que ele serve? Para você prospectar mais. É lógico que eu estou dando um exemplo. Ah, hoje em dia está por fora cartão, ninguém usa mais. Tem aplicativo e tal. Será? Cartão de visita é igual peça íntima. Que macarronada se come quente, gente. Se alguém te encontra agora na volta da viagem no aeroporto. E o cara fala, o que você faz? Na hora. Sim ou não? Isso aqui tem que ser tatuagem sua. Vocês têm o hábito? Está todo mundo com cartão? Tá. E se não tiver cartão? Inventaram outro cartão que o Mark Zuckerberg do Facebook comprou. Um tal de Zap Zap. Cara, como existe venda hoje para o WhatsApp? Sim ou não? Vocês estão usando? Vocês estão prospectando? Façam métricas disso. Eu fiz tantos contatos esse mês de WhatsApp. E a taxa de conversão foi tanto. Começa a fazer isso. Venda não é nada se não tiver QPI. Se não tiver indicador de performance, métrica. O que não é medido não é? Não, não é. Eu acho que inverti. Não é isso. Nem eu soube a resposta agora. Melhorado. Eu acho que inverti tudo. O que não é medido a gente pode melhorar. É, obrigado, Pedrão. Nunca mais esqueço. Me chamou de idoso, gente. Pedro. Orem por ele. Orem. Ó. É, precisa de oração. Gente, então, apresento aqui para vocês três maneiras de prospectar e segmentar mercado. Porque o que mais complica... André, eu não sei por onde começa. Só para vocês terem uma ideia. 80% de novos vendedores desistem de ser vendedores justamente por quê? Justamente porque não sabe aonde começa a prospectar. Ele não sabe por onde começa a prospectar. Então, número um. Você pode começar geograficamente, estabeleça um território. Tem vendedor aqui em São Paulo que fica um ano inteiro só visitando a Avenida Paulista. Capitou? Uma calçada. No outro ano, a outra calçada. Prospecção geográfica. Dá para fazer isso no nosso negócio? Ou estou viajando? Mapa? Territorial? Legal. Isso chama, na Ambev, a gente chamava de Roadshow. Olha que nome bonito. Demográfico. Eu vou visitar quem está com o demônio? Não, nada a ver. O que é demográfico? É estilo de vida. Eu só vou visitar faturamento de clientes de tanto a tanto. Eu só vou visitar clientes da bairro tal. Eu só vou visitar aqueles que são sócios do clube tal. Ah, eu só vou visitar aqueles que são indicação de alguém. É o estilo de vida. E canais? Foi falado aqui. Canal de venda. Pelo telefone, por e-mail, WhatsApp, visita. Mas você tem que prospectar. Você tem que prospectar. Se você não tiver estratégia de prospecção, como sua equipe vai continuar a prospectar? Só como sugestão. Vem comigo. Isso aqui são sugestões. Como é que chama o nosso sistema de vendas interno, Rafael e galera? Nosso sistema de vendas interno. Nós temos um sistema, correto? Ainda não? Então vamos supor que... É que esse é o mais caro, mas é o mais famoso. Por isso que eu coloquei o tal do Salesforce ali. É um sistema de gerenciamento de venda. Não estou inferindo não, viu? Porque tem sistemas tão bons e bem mais barato. Rafael e Pedrão, vocês sabem disso. Mas vamos supor, como que as pessoas hoje prospectam nas empresas? Ele tem o sistema de vendas, que é o gerenciamento. Porém, tem muita gente que está prospectando com Excel e com pedaço de papel anotado e o cara prospecta. Isso aqui é apenas uma ideia. O e-mail marketing dá muito retorno. Mais short message, enviar via celular. Mais a lista de transmissão, que eu acabei de convidar vocês para uma lista de transmissão. Isso dá retorno. E por último, vídeos. Vídeo, André? Gente, de dez palestras e cursos que eu dou hoje no Brasil e fora dele, sete vêm de onde? Vídeo. Eu estou aqui por causa de vídeo. O cara que me chamou de velho me contratou. Captaram. É prospecção. YouTube é o maior canal de prospecção quando você tiver uma estratégia bem montada. Quem não é visto, não é? Lembrado, velho. Detalhe, o vídeo não precisa ser seu. Nada vem demais do que alguém falando de você. Grave depoimentos. Já pensou nisso? O jurídico da Prêmio Apão tem algum fator impeditivo nisso? Você gravar, você perguntar para a pessoa, posso colocar nas redes? Nada vem demais. Ô, meu nome é Carlos. Ô, o Zezinho veio aqui. Ô, o Zezinho da Prêmio Apão me ajudou. Porque depois que a gente começou aqui a usar o material da Prêmio Apão, a gente aumentou em 20% das nossas vendas. Eu indico. Cara, vocês têm feito isso? Comecem a fazer. Parabéns. Parabéns. Comecem a fazer. Por quê? Porque além de todas as redes sociais, além de telefonema, de visita, de rede social, não tem uma maneira única de você prospectar clientes. Tudo isso vai cair no seu funil. Tudo isso vai cair no que eu chamo de funil de vendas, que é, você coloca tudo isso naquele liquidificador. Aqui você fez a prospecção inicial de lead e lead qualificado, que veio para o online ou offline. Lead traduz-se contato do cliente, beleza? Nome, telefone, e-mail. Você vai fazer o orçamento, vai negociar, com a graça de Deus, fechou. Fechou. Faturou. Entrega. Deu pós-venda. Que é o follow-up. Depois do follow-up, olha que benção, começa tudo de novo. Isso, tira foto desse negócio aí. Tira foto, manda. Pratica isso aí. Isso aí, eu estou viajando na maionese ou é o seu dia-a-dia? Seja sincero com você mesmo. Aonde você está pecando nesse funil de prospecção? A resposta, você está dentro de você, você sabe. Vai lá e aja então, cara. Vai lá e venda. Por favor. A sua família precisa de você, cara. Seus sonhos também estão te esperando. Você está com a faca e o queijo na mão. Posso avançar? Beleza. Que número é o certo que vocês estão vendo aqui? Seis ou nove? Tem uns que precisam de oração, fala meia-nove. Estava aqui no Allianz Parque. Fiz uma convenção para 40 mil funcionários de um banco. Não vou falar que é antiético. Fiz todo mundo fazer esse exercício que eu vou fazer com vocês. Vou provar para vocês que muitas vezes a gente não bate meta por não entender esse slide. Quer ver? Não é pagação de mico. Não vou tirar dinheiro nem saúde de ninguém. Eu só vou provar para você na prática. E é mão cheia para a produção gravar e tirar foto agora. É Diogo, né Diogão? É isso? Tamo junto. Fica esperto, Diogo. Duplas de dois, todo mundo de pé. Vai, 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 vai. Seguinte. Em apenas cinco segundos, não é pagação de mico, fica tranquilo. Em apenas cinco segundos, vocês vão ficar de frente um para o outro, por favor. E olhe-se dos pés à cabeça. Cinco, quatro, três, dois, um, zero. Beleza, olha para mim se não rola clima. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão virar de costa um para o outro. Vira de costa, sem encostar o bumbum, se não rola clima, por favor. Vocês vão fazer o seguinte. Durante dez segundos, você vai mudar algo muito sutil em vossas aparências. Não vale, estava de chiclete e daí engoliu. Aí é sacanagem. Não vale, estava de óculos e daí tirou. Dá muito na cara. Mude algo muito sutil. Tamo junto? Dez, nove, oito. Muda aí algo sutil, por favor. Sete, seis. Moço, não é para tirar a calça. Para. Oh, ei. Cinco, quatro, três, dois, um. Dei e receba o feedback. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Fala, fala. Vai, 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 vai. Está fraco. Beleza, se a pessoa acertou, beleza. Se não acertou, fala o que é e pode se sentar. Vai. Isso, olha, até rolou clima lá. Se a pessoa não acertou, fala o que é e pode se sentar. Por favor. Show de bola. Isso. Isso, beleza. Eu não vou ficar perguntando quem acertou e quem errou, que não é essa a prova. Até agora não conseguiu. Jesus. Pai do céu. Eu não vou ficar perguntando quem errou e quem acertou. Olha, rolou um clima. O que aconteceu? Rolou. Ah, safadinho. Gente, em maneira que parece uma brincadeira, mas é uma verdade tão ácida que eu vou falar agora, por que a gente não vende, é o que aconteceu aqui nessa brincadeirinha. Você fica o ano inteiro na frente do cliente, achando que conhece o cliente. E você vai vendendo seis, vai vendendo seis para ele. Só que ele está entendendo o quê? Caiu uma ficha? Alguma chave virou? O que a gente tem que fazer daqui para frente para converter mais na prospecção? Falar a nossa língua ou a língua dele? Pô, o Arthur falou aqui, ache dores e ofereça soluções. Tem cursos de storytelling hoje, de criação de história. Polishop, João Apolinário é bilionário por quê? João Apolinário, do Shark Tank, dono da Polishop. Ele bate na porta dos fabricantes e fala, você tem geladeira? Mas eu sei vender sua geladeira. Me dá a comissão X. Posso, posso, é o maior vendedor do varejo hoje. Por quê? Storytelling. Eu fui apresentador de negócios de oportunidades em Campinas. Olá, você que está vendo esse Uno CS59 agora. A partir de agora eu te dou uma oportunidade única. Só hoje, só hoje, 17 parcelas de 899. Mas veja, liga agora. 0800-799-343. Só hoje. Os primeiros 10 que ligarem esse Uno é seu. Mas liga rápido, porque esse é meu. Então, olha só. Você, palma falsa, palma com fome. Ai, que bosta. Que hora que é o almoço? Gente, olha só. Galera, ofereça dor. Se coloca no problema do cliente. Nós somos o quê? Uma publicidade premiada na sua mesa. A gente vende o quê? Papel para pão? Sacola para pão? O que vocês vendem? Que mais? Mais cliente, visibilidade, relacionamento. Que mais? Resultado. O cara quer ouvir isso. O cara não quer ouvir saco de pão. Ele não pode colocar a gente como um simples... Ah, vocês vendem saco de pão. Saco de pão, uma ova. O que a gente vende é uma oportunidade única para você alavancar seus resultados. Eu já fiz a lição de casa e eu estou sabendo que nos últimos anos você tem um estoque parado. Você tem muita taxa de turnover aqui, funcionário que não para aqui. Ao seu estabelecimento eu sei que pelo varejo pode virar muito mais. E através desses depoimentos que eu te mostro... Vuf, 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 vuf. Você mostra os depoimentos do cara... Pô! Vou te dar um voto de confiança. Mas veja uma coisa. Vender uma vez, todo mundo vende. Você tem que ser vende recorrente. Venda recorrente. Casar várias vezes é fácil. Esse mês eu peguei vinte mulheres, professor. É. Quero ver depois de casado. Você num mês conquistar vinte vezes a sua esposa. Hã? Hã? Quem é casado sabe. Alguém quer desabafar? Será que é à toa que quando você lembra em amido de milho, o que vem na tua cabeça? Tem algumas empresas que sabem isso mais do que ninguém sem referência. De usar tudo isso em prol da venda. A maisena, que vocês acabaram de falar. Sabe aquela pomadinha branquinha que a sua avó colocava para você colocar... Como é que é? Na espinha? Minâncora. Pois é. No verão, em qualquer lugar, aquela pastilha verde, aquela latinha refrescante. Como valda. Pois é. O leite em pó tem que ser... Minha. Pois é. Você adora pizza, mas aquela com borda, com aquele queijo, tem que ser o... Catubiri. E maionese tem que ser... É. Eu não falei o nome das empresas. Já estava no seu top of mind. E se alguém pensar em publicidade premiada na sua mesa... Tem a mão. Captou. É você a referência. É você a referência. Cara. Agora obrigado. Agora eu senti verdadeira a palma. Curti, curti. Olha só. Vocês gostam de tomar chá? O chá que eu quero... Isso. Vai comendo o sonho de vó. Vai enganando. Isso. Come. Engana esse verme aí. Oxiúrus, diárdia, solitária. Come. Tem uns pedindo dois. Tô vendo. Tem dois. Às vezes é espiritual. Precisa de oração. Ó. Ah lá. Deu risada contigo mesmo. Ó. Pessoal. O chá que eu quero vos apresentar muitas vezes é a fórmula para você prospectar e fechar mais negócio. C de conhecimento. H de habilidade. E A de atitude. Conhecimento. Ninguém manja mais do mercado do que vocês. Vocês conhecem. Habilidade é técnica. Vocês estão tendo dois dias aqui de conhecimento e habilidade. Atitude é com você. Atitude é com você. Atitude é diretoria. Não consegue. Quer ver só? Você sabia dessa estatística aqui? Que o Sebrae juntamente com a FGV levantou? Vocês vão ficar pasmos. Vem comigo. Noventa por cento das contratações acontecem pelo C e o H. Que é o seu conhecimento. Agora. Noventa por cento das pessoas são mandadas embora. Olha. É clube social. Não é só Sandy Valsas. Não. Eu estou palestrando. Olha só. Mas noventa. Obrigado. Deus te abençoe. Mas noventa por cento das demissões acontecem por comportamento. Ninguém é mandado embora pelo currículo. Alguém quando vai procurar emprego fala. Olá. Eu sou vagabundo. Alguém quando vai arrumar emprego fala. De terça-feira. Dá uma preguicinha. Eu chego atrasado. Depois do almoço. De sexta. Eu pedalo. Vou no cafezinho. Fico no corredor. Ninguém fala isso. Capitou? Cara. Se você é o dono da sua franquia. Me desculpa. Você é o exemplo. Não queira pedir alguma coisa dos seus funcionários. Se você não faz isso. Pensa nisso com carinho. E não venda característica. Venda solução. Benefício. Qual que é a profissão mais antiga do mundo? Ai que vergonha. Prostituta. Ela vende produto ou serviço? Calma. Calma. Vai dar tudo certo. Prostituta. Respira. Prostituta. Ela vende produto ou serviço? Justifique a resposta. Não complica tudo? Não complica? Ela vende benefícios? Só quem compra sabe. Alguém quer falar a respeito? Vamos mudar de assunto. Pronto. Gente. Na verdade. Quando a gente vende primeir a pão. Cara. Use e abuse do verbo imaginar. Não imaginem um pneu furado. O que que vem na cabeça? Pneu furado. Bons vendedores. Não vendem coisas. Vendem soluções. Bons vendedores. Pessoal. Eles. Um simples caso de uma banana. Eu vou quebrar o protocolo. Se eu tirar o microfone. Vocês me ouvem? Sim. Só nesse momento. Quer ver? Vou quebrar o protocolo. Vocês gostam de banana? Sim. Tá. Quanto custa uma banana? Dois? Uma banana numa feira, num seasa, 30 centavos. Vocês concordam? Vamos supor que eu tinha a condição só de olhar aqui, eu mentalizado e puf! Eu traria uma banana pra mim, né? Uma banana... Aonde me tirou isso? A palestra é minha como que eu quiser. Eu te odeio. Calma lá. Uma docinha. Uma simples banana. Até quem vende banana, 30 centavos, consegue valorizar o produto. Você foi no restaurante mais chique de Sampa. Chegou no Rubaiá, ou na Mancini, ou sei lá, no Terraça Itália. O seu patrão, a sua patroa falou, pode escolher sem olhar o lado direito do cardápio. Sério, amor? Sério. Você escolheu. Sobremesa. Banana flambeu petit puri boulevard. Chegou lá uma banana. Com creminho em cima, uma bolinha de sorvete de creme, um Wafel, 69,90. Até quem vende banana gera benefício, captou? E você tira a foto e paga de gatinha no Insta. Banana que tá do seu lado? Cara, vocês não são vendedores de banana. Vocês são o circo de soleio do mercado, cara. O circo de soleio, quando vem no Brasil, quanto que você paga? Mil e duzentos reais? E tem aquele circo no seu bairro, que é oito e noventa. Até babei. Que é oito e noventa. Que vem aquela pipoca murcha e sem... Eu vou ter que dar um livro pra ela não me atrapalhar. Pera um pouco. Ela participa, mas... Gente, vou dar um livro. Não. É um DVD. DVD. É um calabouco. Vamos lá. Um DVD. Um salve de palmas. DVD, pós-venda. Conseguiu. Consegui. Mais um, mais um, mais um. Conseguiu. Agora cala a boca. Bom, vamos lá. Gente. Tô brincando, pelo amor de Deus. Ela levou pro lado pessoal. Mas fica quieto. Ó, vamos lá. Pós-venda. Estuda, hein. Depois me dá o feedback. Quarenta minutos de como dar o pós-venda. Beleza? Pós-venda é a pré-venda de uma próxima venda. Anota aí. Pós-venda é a pré-venda de uma próxima venda. Pós-venda, cara, tem que ser feito todo dia. E ela ganhou. Você gostou desse DVD? Tem na lojinha Shop do Vendedor. Depois você investe quarenta reais. O que é isso? O circo do soleio, cara, é você. Por que você paga mil duzentos? Espírito de equipe. Brilho no olho. Atitude. Pega o cara lá que é contorcionista. Coloca o pé dentro do ouvido. Sai pelo nariz. O cara, todo mundo. E não tem bicho, não tem elefante, não tem nada. Só gente. Só seres humanos fazendo você ficar assim. Por que a gente não pode ser o circo do soleio do mercado na nossa área? Depende da gente, cara. André, mas você não tem meus problemas. Aham, e os seis não tem os meus. O problema todo mundo tem. Você vai focar no qual? O problema ou a solução? Para, velho. Para. Olha só. Há dois tipos de você se motivar para resolver o problema. O emocional e o cognitivo. O emocional é o quê? Passa rápido. Você vai no time que você gosta, ganhou. Yes. Tirou foto, mas passou. O que eu quero falar com vocês, nós chegamos na metade do nosso bate-papo, é o quê? Na cognitiva. Nessa palavra que vem do latim cognus, que é autoconhecimento. E eu fui estudar isso aí no mercado. Quanta caca no varejo, pessoas motivadas. Quer ver? Curitiba, patissaria Dom Corleone. Mais de 215 sabores. Aberto. Das 10 às 24, 45. É uma franquia. Não atenta. Há um horário novo no mundo. 24, 45. Vende-se cachorro pudo. Vocês dão risada? Estava motivado. Estava motivado. Véspera de Natal. Não estará aberto. Motivo. Porque estará fechado. Ah, direção, entende? Ah, direção, entende? Fechar com chave de ouro. Água de coco, 100% saúde. Copa e garrafa hidrata e rejuvelhece. Deixa eu pegar um cabelinho branco, dá um gole. Todo mundo motivado. Mas até um jegue se motiva, lembra? O que aconteceu? O que aconteceu? É sorriso isso? Dá para exorcizar a pessoa, gente? A gente sempre percebe pessoas que atrapalham a comer aqui e ali, né? Então, assim, não sei mais o que eu faço. Acabou o livro. Não sei. Opa. Mas pode dar risada. Não é, Felipe? Tadinho. Vamos lá. Pessoal, brincadeiras à parte. De tudo que eu falei com você até agora, senhor franqueado e senhora franqueada, seja sincero. Quantos livros vocês de vendas estudaram nos últimos anos? Seja sincero. Vamos lá. Por que que tem gente que não tem estudo nenhum, mas vende pra caramba? Vendedor é nato ou não? Nós estudamos isso? Não. Você sabia que um vendedor brasileiro... Sabe qual que é a média que um vendedor brasileiro lê de livro de venda por ano? Olha isso. 0,7 livros. Sabe, galera? Um campeão de vendas lê, no mínimo, um livro de vendas por mês. André, mas eu não gosto de ler. Eu também não, Jacu. Eu gosto de jogar bola. Eu gosto de tomar uma. Eu gosto de estar com a minha esposa, com a minha família. Mas não é questão de gostar. É necessidade. Hoje eu acabei meu... Eu sou PHD. PHD é quando você faz um doutorado no exterior. Eu já estou pensando em fazer meu pós-doc. Aí eu estava conversando com umas pessoas. Nossa, André, mas você não sossega nunca. Eu não posso. Eu estou na área que eu resolvi trabalhar e conhecimento. E o conhecimento não para nunca. Eu tenho que correr atrás dele. Vocês não estão na área de conhecimento? Aqui que não está. Todo empresário, todo franqueado está na sua área. Você tem que ser bom naquilo que você faz. Porque não tem lugar para todo mundo no mercado. Desculpa. Só sobrevive os bãos. Estou mentindo? Sabe, gente? Eu estou 13 anos palestrando. Os três primeiros anos que eu palestrei, sabe quanto que eu cobrei? Zero reais. Trabalhei de graça. Não estou entendendo, André? Ninguém está disposto a trabalhar de graça no começo. Por quê? Ansiedade. Só que eu tive que fazer isso. Porque eu estava assim de concorrente e hoje tem mais ainda para mostrar meu valor. Numa segunda contratação fui ganhando valor, valor, valor. Hoje eu tenho meu valor. Pensa nisso. Estuda. Independentemente se você comprar um livro meu ou não, compre livros. Estude. Faça a sua parte. É e-book. Assista vídeos. Mas se recicle. Pelo amor de Deus, cara. Seu cliente precisa disso. Toda venda só começa com o não. Tem gente que ouve não falar. Está vendo? Deus não me ajuda. Eu não nasci para isso. Não é fácil. O mercado é difícil. Para os despreparados. Para os preparados é difícil também. Mas é menos difícil. Vem comigo. Vamos supor que eu vou vender essa garrafinha para vocês. Garrafinha biovital. 330 ml. Vamos supor que ela está fechada. Involucro fechado. Tudo. Essa garrafinha num boteco mais próximo lá da sua casa. Quanto você compraria? Um real, dois reais. Beleza. Aí que está. Já senti desabafo da mão de vaca ali. Ó. Aí, ó. O mesmo a garrafinha no frigobar do hotel. Quanto? 6. Ainda mais em Sampa. Calma, amigo. Calma, amigo. Ela tentou me bater. Como é que é na maquininha? 5 centavos para bater no dedo. Oi. Oi, Zé. Fala centavos de novo. Oi? Centavos. Fala de novo. Curte, curte. Ela é carioca da gema. Centavos. Lá no Rio de Janeiro, 6 reais no frigobar daquele hotel. Valeu? Aí ela saiu, foi para o aeroporto de Congonhas, aqui ao lado. A mesma garrafinha. How much? 10 conto. Aí, gente, até onde eu estava vendo, 2x0 Brasil contra a Áustria. Gol de Gabriel Jesus e depois Neymar. Acabou já o jogo? Vocês nem estavam sabendo, estava rolando. Ganhamos, amistoso. Ah, moleque. Grande merda. Bom, vamos lá. Aí, por que eu falei do Neymar? O Neymar acabou de pegar você aqui no aeroporto, colocou ele dentro do jatinho dele e falou, vamos dar uma volta. E, infelizmente, vocês caíram em cima do deserto Saara. Olha, quanto vale? Não tem preço, né? Então, eu vos pergunto, quem que nasce primeiro na cabeça do cliente? Preço ou valor? Valor. Anotem isso, pelo amor de Deus. Se você conseguiu primeiro colocar na cabeça dele valor da premia-pão, ele paga quanto você pede. Quando o cliente fala quanto custa, você vai responder para ele dando risada. Senhor, senhora, não custa nada. Ah, então é de graça. Não, é que quando o senhor fala quanto custa, custo gera ônus. O que eu vendo é investimento, que é bônus. Então, vale tanto, porque vai te dar tanto de retorno. Faz sentido? Vocês têm usado esse argumento? Então, usa. Nós não vendemos custo, nós vendemos valor. Quanto vale? Cara, preço é apenas a unidade monetária. Valor é um benefício percebido. E não tem benefício melhor do que o depoimento do cara. Tem resultado? Faz ele vender por nós. O mais difícil, você já conseguiu, foi prospectar esse cliente. Vendeu, o cara está feliz? Grava depoimento para indicar outro. E peça indicação. Vocês têm feito isso? A venda é método. Venda não é ciência. Ciência é um mais um, é igual a dois. Venda é método, é técnica. Pode ou não dar certo. Use. Mas você tem que estudar. Você tem que trabalhar. Senão, velho, não adianta. A coisa não vai. Reflita. O único que pode transformar preço em valor somos nós, vendedores. Tira foto desse slide, por favor. Reflita sobre esse slide. O único cara para de ser vítima, de reclamar, você é responsável pelos seus resultados. A empresa faz o que ela pode. Mas o Rafael, o Pedro, a galera não pode trabalhar por vocês. Cada um está fazendo o que pode, da melhor maneira possível. Qual que é o objetivo de faturamento para o ano que vem? Tem o número, Rafa? É off? É on? Oito milhões? Ano passado fechou quanto? A gente alcança, galera? Sim. Será? Sim. Sim, vagabundo. A gente alcança, galera? Sim. Ah, moleque. Olha só, como nós estamos chegando na meia hora final da nossa prosa, vem comigo. Tem um mito, que eu não sei quem que inventou, desse tal de preço. Vamos lá. Eu vou dar uma comparação do meu ramo. Tem palestrantes hoje, como o cara que mora aqui no Higienópolis, um tal de Fernando Henrique Cardoso. Já ouviram falar? Ele cobra 150 mil uma palestra de uma hora e meia. 150 mil. É professor assim como eu. Eu cobro o meu valor. Tá? Não vou falar, só falo para quem quiser me contratar. Valor é algo sagrado. Aprendam isso. Valor é algo sagrado. Nunca deem um valor de uma hora para outra, porque esse cara não vai comprar de você. Quem quer você mesmo, ele quer ter certeza. E o valor é a última coisa ao você falar. Tem palestrantes que cobram 1.500 reais uma palestra. Fernando Henrique cobra 150 mil. Vai ter mercado para todo mundo. Mercado premium, na média e abaixo. Quem você quer ser quando crescer? Eu fiz essa pergunta há quase 15 anos atrás. E hoje eu divido o palco com alguns que eu queria ser quando crescer. Detalhe. O meu honorário, eu fiquei já sabendo que às vezes supera alguns que eram meus ídolos. Por quê? Porque se é o fodão, André? Não. Porque eu não paro de me preparar. Aquilo que o Pedrão falou, eu corroboro. Eu não tenho o direito de parar de estudar, de conhecer. Tem gente fazendo cursinho de um final de semana e depois já fala que é um... Cuidado. Cuidado. Principalmente na área de inteligência emocional. Cuidado, gente. Não dá para curar uma patologia de uma depressão, de um síndrome do pânico, através de um final de semana falando. Desculpa. Desculpa. Vocês são inteligentes. Escolham, se preparem. Quer fazer um curso? Leia o livro inteiro do autor antes. André, mas eu não gosto de ler. Não é questão de gostar. Não existe milagre. Quer milagre na vida? Seja ele. Vem comigo, então. Preço. Vamos lá. Peguei um exemplo aqui de computador. De um lado positivo, de outro lado, Dell. Qual que é mais caro? Qual que mais vende? Dell. Ixi, começou a complicar minha cabeça. Vamos lá. Caminhão. Mercedes e Iveco. Qual que é mais caro? Qual que mais vende? Café. Dout gusto nesse café e três corações. Qual que é mais caro? Qual que mais vende? Isso é só para desmistificar esse negócio de, ah, aquilo que é caro, aquilo que é caro, é caro porque é o melhor. Quem que a gente quer ser quando crescer? Capitou? Tem um preço, tem um valor. Você quer ter o Tand aqui? Você vai pagar o honorário para o Tand. Ele foi tri ou tetra? Ele foi tri mundial, é isso? Fiquei sabendo que a medalha foi para o... Ai, está podendo, hein, velho. Medalha do Barcelona ficou com a Prêmio Apão. Ia. Rafa e Pedro, façam fumaça disso. Faz mídia, faz, porque já é uma empresa que tem uma benção tricampeã mundial. Cara, isso aí gera burburinho, gera fumaça. Isso aqui, gente, é para a gente entender, como a gente está chegando no quadrante final do nosso bate-papo, que o fechamento, ele só acontece quando você entende alguns outros cenários. Quais as dificuldades principais que vocês têm quando vocês forem bater martelo? Fechar o negócio. Fala aí, fala aí. O cara não tem dinheiro, o que mais? O que vocês têm escutado? Você prospectou ou atendeu? Opa. Ah, ele vai falar? Ah, preciso falar com o meu sócio, com a minha mulher, com o meu filho, o que mais? Está caro. Bom, quando ele fala está caro, você já responde, mas desculpa, você concorda, você respeita, mas caro comparado a quem, senhor? Caro comparado a quem? Ah, cara, é o nome japonês, meu Deus. Isso realmente é uma objeção. Você vai ter que detectar aí na raiz. Água mole e pedra dura. Isso é uma objeção, quando o cliente não fala. Mas quando ele fala, mel na chupeta. Está caro? Caro comparado a quem? Ah, senhor, mas nem sempre o produto melhor é o mais barato, não é mesmo? Olha os exemplos que eu acabei de dar. Você pode falar. Você quer levar o seu pai, ou o seu filho, ou a sua esposa num médico. O senhor vai procurar o mais barato ou o melhor? Está vendo? Olha quantas situações você pode criar para fugir desse negócio de caro. Ele sempre vai falar que está caro. Tudo. Tudo, sempre o cara vai falar que está caro. Por isso que nós vamos estudar o que é desconto. Outra coisa, você falou que eu preciso falar com a minha mulher. Você não falou, qual é o seu nome mesmo? É dela? Melissa, você falou. Ah, mas eu preciso falar com o meu sócio. Então deixa eu tirar uma dúvida. Senhor Paulo, senhor Paulo, uma dúvida. Mas pelo senhor está fechado? Tá, então está fechado. Dá a mão aqui. Não, mas nem falou com o meu sócio. Fica tranquilo. Eu vou com o senhor até o seu sócio para convencê-lo assim como eu te convenci, que é uma boa proposta para a minha pão. É nóis? Isui? Capitou? Para de focar em problema. Campeão de vendas vai e fecha. Pode não fechar na primeira, mas é água mole e pedra dura. Manda. Eu respeito o seu posicionamento, mas me dê um exemplo por que não. Ficou quieta por quê? Aí ele responde assim, Ah, eu já faço Google, AdWords, eu tenho Instagram, tem Facebook, essa mídia de Instagram. Que bênção que o senhor já faz Google, Instagram, AdWords, etc. O que eu quero te trazer é mais uma alternativa. Vai, continua. Me truca que eu chamo vocês? Véio, nós somos vendedores, velho. Você vai ter que ter argumento. Manda. Eu concordo que pensar é importante, mas o que te impede de fechar agora conosco? O que te impede de fechar agora? Até porque o que o concorrente te ofereceu, que o senhor não viu agora comigo? Estão escutando? Essa é uma objeção séria. Com a mesma grana que investiria conosco, ia ter exerções com a NET, com a Globo, etc. Respeito, senhor. São competidores do mercado extremamente competentes. Porém, qual a métrica que o senhor já investiu e lhe deu resultado? Porque eu tenho aqui esses resultados e mostro os depoimentos. Então, vocês precisam... Aí já é o departamento de marketing com vocês de comparar stakeholder com stakeholder, concorrente com concorrente. Quer me ferrar, não é? Não, é porque eu já tive várias objeções como essas e aí eu gosto muito de estudar sobre o que é que eu vou falar. Aí eu pergunto para ele assim, você assiste televisão? E pão você come? O que você mais qual é relacionamento com o seu cliente, não é? Então é mais fácil ele te ver no saco de pão do que... Acabou de ganhar o livre sucesso em vendas com motivação. Boa. Boa. Focou na solução. Fez o cara pensar. Objeção que você não faz cliente pensar, você não está preparado. Estude. Manda. Os dois. Olha só. Vocês escutaram? É melhor fazer perguntas ou levar até o fechamento? A pergunta te levará ao fechamento. Por exemplo, rapidão. Pai Bola. Qual é o seu nome? Vitor. Eu sou seu cliente. Vai, manda. Abordagem inicial. Eu estou te esperando. Mas o que você aprendeu nesses dois dias? Vai. É. Meu nome é André. Boa tarde, beleza? Boa tarde, beleza? Trabalho com publicidade. Show. Gostaria de fazer o que eu fiz? E mãe, eu já tenho uns caras que já estão fazendo esse trem aí pra mim. O que eles fazem? Hum, não te interessa. Apenas estou personificando o mercado. Ué. Nós não temos um cliente mal educado? Arrogante? Que dá vontade de matar? Ah. Vai, vai. Fala aí, fala aí. Ah. Para ter mais uma ideia. E ficar. A filha vai ser mais uma ideia. Tá. Quanto que é esse trem aí? O que é isso? O que é caro? Boa. Salva de palmas, cara. Boa. A gente poderia ir até meia-noite, que eu preciso seguir a palestra. É que, uma saideira aqui. Você já falou, manda. Não, ele. Boa. Boa. Isso. Pega dos pares. Você pega de franqueado que já está na sua frente. Inclusive, eu mesmo sou exemplo de estar confiando nisso. Eu coloquei minha vida nessa empresa agora, que eu deixei a minha carreira de banco, minha carreira de fiscal, e eu coloquei tudo nesse dinheiro aqui. Inclusive, eu só vim aqui porque olha o depoimento de outros franqueados. Esse aqui já está morando em condomínio fechado. Esse aqui já comprou carro importado. Esse aqui já está morando em Oxford, junto com o Rafael. Então, assim. Estou zoando, estou zoando. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Capitário? No seu caso, é pares. Vocês que estão começando, peguem depoimento dos pares. Ajudou? Bora. Bora. Gente, pergunta de fechamento. Por que que o cliente, pergunte o que o seu cliente mais gosta e o que ele menos gosta? Agora vai ajudar. Então, vamos lá. O cara fala de globo, não sei o quê e tal. Ah, respeito. Mais uma pergunta que não quer calar. Pô, respeito, o senhor está com a globo e tal. O que o senhor mais gosta? Deixa ele vomitar. Agora, a pegadinha dessa pergunta é se ele falar a segunda resposta. Capitário? Uma represa só estoura com uma pequena fissura. Se ele der um gancho, anota. Você vai voltar. E é naquele argumento que você vai bater. Você vai conseguir essa conta. Capitário? Vocês já usaram essa pergunta? Usem. Posso seguir? Nossa. Que agressiva. Vocês vão ganhar esses slides. Para com isso. Pronto? É nóis. Vamos lá. Essa é campeã. É o respeito que o senhor não quer, mas desculpa. O que te impede de fechar agora conosco? Se prepare que ele pode falar. Não te interessa. Não pode responder? De maneira grossa? Não te interessa. O problema não é seu. Segura a onda. Mas é uma pergunta que muitas vezes você vai na raiz da objeção. Uma vez eu na Nextel, executivo de vendas da Nextel, vendendo post-talk, o radinho. Um cara era dono de uma transportadora, tinha 10 carretas. 10 caminhoneiros dirigindo cada carreta. Um telefone para cada um. E eu percebi que o cara enrolava, enrolava e nada, e nada de fechar. Vou para cima. Percebi, senhor Paulo, que o senhor gostou do meu atendimento, das condições de pagamento, do ar-condicionado, aqui da loja, tudo bonitinho, estacionamento, gostou de tudo. Pergunta que não quer calar. Mas o que te impede de bater o martelo agora comigo? Ah, quer saber uma coisa, André? Eu estou sendo talão de cheque. Na época era talão de cheque. Espera aí, deixa eu entender. Então, é talão de cheque? Se o talão de cheque estivesse agora, o senhor fecharia? Fecharia. Então, toca aqui. Está fechado. Ah, eu não estou com talão de cheque? Vamos assinar e eu te ajudo a gente chegar até o talão. Você vai no meu carro. Capitou? Vai na raiz da objeção. Você vai sentir se o cliente deixa ou não. O que te impede? Uma simples pergunta. E olha para o olho da pessoa. Sério. Funciona, galera. Bora. Fechamento alternativo. Fechamento alternativo. Como é que é fechamento alternativo? O senhor vai fechar à vista ou em tantas vezes? O senhor vai fechar à condição do produto X ou Y? Na tua cabeça você já vendeu. É a mesma coisa marcar uma visita. Você não vai ligar para o seu cliente falando, amanhã o senhor pode me receber. Sabe o que ele vai falar? Não. Você vai ligar e vai falar, qual o melhor horário para o senhor? Às 10 ou às 15? Ou. Conjunção alternativa ou. Na tua cabeça você já vendeu. Dá para usar? Usa. Fechamento pelo medo de perda. Nossa, como o varejo usa essa técnica de fechamento. Você vai naquela loja, você gostou da calça, aí você falou para a mocinha assim, ah, eu gostei, mas eu vou dar uma passeadinha, qualquer coisa eu volto. Aí ela olha para você e fala, tá bom, mas é a última peça. O senhor quer correr o risco? Não, não, não dá aí. Fechamento pelo medo de perda. Pode ser verdade ou mentira. O banco usa isso com a gente, empresas de câmbio usam isso. Dá para a gente usar? Vocês usariam com o cliente? Coloca, como? Sim. Fechamento fracionado. Nossa, Magazine Luiza, da minha amiga Luiza Trajano, do filho dela, o Fred. Por que eles estão multibilionários? Eu não vendo uma geladeira de 3 mil. Eu vendo uma geladeira que é 3,99, só que você não vê que abaixa 4,86 milhões de parcelas. Você fracionou. Faz o cliente pensar. Espera aí, o senhor está achando caro? Divide o quanto ele está investindo por uma mídia de 365 dias. Por apenas 0,80 centavos. O senhor vai deixar de fazer esse investimento? Fraciona, se o cara é muito ligado no preço. Capitou? Vocês têm feito isso? Na hora. Na hora. Alavanca também. Na hora. A alavancagem é perfeita para o fracionamento. Eu estou falando rápido ou dá para usar, gente? Bora. E o desconto, André? Vocês têm dado desconto? Vocês têm uma margem. Vamos lá. Vem comigo. É que aqui eu fujo da câmera, né? Ferrei vocês. Mas dá para usar... Me ajuda aqui, Ronaldo. Please. Não, aqui, aqui mesmo. Aqui mesmo. Todo mundo está vendo aqui? Olha só. Vocês já ouviram o tal de Minimax? Minimax, uma estratégia simples de negociação. Wanderlei Cardoso, Negociação Total. Compre esse livro. Olha só. Vamos supor que você está anunciando o seu carro usado por 30 mil reais. Está ruim? Fica de pé. Olha só. 30 mil. Estou zoando. Está ruim mesmo? Então me ajuda, me ajuda. Vem cá, vem cá. Eu estou querendo agilizar, porque eu sei que vocês estão com fome. É isso? Não. Então vai até as quatro. Olha só. Obrigado. Você está anunciando o seu carro por 30 mango. Você quer 30 mil reais no seu bolso. Beleza? O cliente nunca vai ficar sabendo quanto você quer no seu bolso. Só se você falar. O valor do mercado é 30 mil do carro. Você vai anunciar por quanto? Vamos ser humildes? Uns 10%. 33. Vocês concordam comigo que o que vier daqui para cima é lucro? Ele vai saber? Nunca. Só que esses 10% que você tem aqui é a margem do tal do desconto. Sim ou não? Tem vendedor ruim, mal preparado, que já começa a negociação já dando os 10%. Não dá. Começa no minimax. No minimax. Capitou? Às vezes você nem precisa subir mais um e ele já fechou. Ele só queria um descontinho. O duro é que tem muito vendedor no Brasil vendendo muito. Só que daqui para baixo. Não adianta nada. Venda boa é venda com lucratividade, venda com margem. Tem empresa quebrando, que o Arthur falou. Tem empresa quebrando, vendendo muito. Lógico. É uma venda falha. Vender por vender sem margem é venda burra. Desconto, galera. Você pode dar. Mas é a última artimanha. O que faz você dar desconto? A falta de duas pastilhas de mentos. Não entendi. É argumentos e relacionamentos. Vendedor fraco não tem argumento. E não se relaciona bem. Quantas vezes o cara deixou de pedir desconto por causa do seu relacionamento com o cliente? Pô. Faz sentido? Só que está chegando o final da nossa palestra. Eu falei para o Pedro. Se o pessoal falasse A na próxima contratação, eu dobraria o honorário. Se ferrou. Pode apagar agora aqui que nós estamos chegando aos dez minutos finais da nossa prosa. Gente, obrigado. Você quer que eu vá lá? Seja breve. Você me chamou de velho. Abriu uma ferida. Gente, eu não sei se vocês perceberam. Lá fora tem um livro chamado Como Brilhar e Mais em Vendas, que é a tese do meu doutorado. Que, na verdade, chama-se BZ. O que é BZ? Brightness Zone. Zona do brilho. Então, eu trouxe para o mundo uma nova teoria motivacional. chamada Dakar BZ. Você desafia, dá autonomia, gera criatividade, autoconfiança. O cara vai lá, realiza e você bonifica. Então, eu comprovo isso. Se você se interessou, depois você invista no livro. Que é uma teoria motivacional que dá resultado. Sandro Rodrigues, parceiro nosso, faturou 4 bilhões de reais ano passado. Ele é dono de uma empresa, uma tal de Rinodê. Não é nada de marketing de pirâmide, não é nada disso. É um modelo de negócio. Só tem um pequeno detalhe. Você tem que trabalhar muito. É aí que está. Por isso que são poucos os Three Stars Imperial. Cara, todo ramo dá dinheiro. O nosso ramo dá dinheiro. Às vezes, até mais do que ali. Se você acertar na sua veia. Mas depende de você. E eu quero comprovar, como chegou ao final do nosso bate-papo, como que surgiu esse BZ. Eu só vou pedir para vocês escutar. O Ronaldo vai apertar ali uma teclinha. Na hora que começar a tocar o negócio, eu só peço para vocês virem comigo só batendo palma. Vocês me acompanham? Sim. Manda lá, Ronaldo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em 1999, esse doido aqui estava numa seleção de emprego na TES. Hoje é claro. O RH chegou para mim e falou, só está entre você e mais um candidato. A vaga é para gerente de call center. Você está preparado? Ou só resta uma entrevista sua com o CEO da empresa. Ele está vindo de Estocolmo, da Suécia, da Teleoverzias. E a entrevista vai ser sexta-feira. Tranquilo, estou preparado. Só tem um detalhe, a entrevista vai ser em inglês. Oi? A entrevista será em inglês. É? Você não tem um inglês fluente, André? Mas isso não é problema. É sexta? Era terça. Me dá até sexta, que eu vou decorar algumas expressões idiomáticas e eu vou encarar o homem. Você tem certeza? I am sure. E foi. Tremendo. Fui. E comecei. E estuda daqui, decora dali, estuda. E falei, ai meu Deus, será que vai dar? Vou. Chegou na sexta. O homem entrou pela porta. Parecia uma segunda-feira. Tão grande que era o homem. Não acabava nunca. Maior do que o Rafael e o Pedro juntos. O homem era um poste. O homem era loiro. Os olhão, claro. Chegou lá e falou para mim, good morning. Eu, good morning, sir. Hã? É ele. How are you doing? I am fine. And you? Isso é sério. É minha vida. Aconteceu comigo. Aí, antes de deixar ele falar, sabe que eu já cheguei e falei? É agora. Sorry, sir. Me desculpa, senhor. Can you help me? O senhor pode me ajudar? Ele arregalou o olho e falou, sure. Claro. Falou. Eu falei, do you speak Portuguese? O senhor fala português. Ele não acreditou. E eu já continuei. I need to improve my English because my English is very poor. Eu preciso melhorar meu inglês porque meu inglês é muito pobre. Comecei. Aí. Ele olhou para mim e falei, já era, já foi. Ele olhou para o meu currículo, olhou para mim, tirou o óculos e falou, Andrew. Eu falei, oi. Aí que eu fiquei pé da vida. Ele falou, posso te falar uma coisa? Eu falei, sure. Você está contratado, sabe por quê? Falei, não. Porque você tem brilho no zóio. Sabe, gente? Independentemente dos problemas que vocês estão passando em vossas vidas, para com isso. Para de focar no problema. Para de tirar sarro do sarro. Seja mais crente em você, cara. Tem muita gente falando que acredita em Deus, mas não acredita nele. Você pode estar até apagado, até apagada. Mas chegou o momento de fazer o quê? De você chegar... Pegar a sua camisa, a sua camisa, o seu bezer, porque eu tenho o meu bezer, mas vocês têm o bezer de vocês. Você pega, você veste. Você pega... Jesus, Pedro, me chama de velho. Eu te odeio. Você pega... Fiquei bonito. Você pega essa camisa do seu bezer e grita para o mundo, eu tenho o bezer. Eu sou um bezer. Porque, repito, você pode até estar apagado, mas desculpa o mundo, gente. O mundo está esperando o seu brilho. Esse bezer que começou como uma brincadeira, o movimento anticrise, ele foi para o meu doutorado, virou uma tese. A tese virou um livro. E o livro virou uma das palestras mais contratadas em convenção de vendas do Brasil. Que sá da América Latina. Me desculpa, mas eu nunca, nunca ganhei tanto dinheiro dando palestra, cara. Por quê? Porque eu acreditei em mim. Dinheiro é consequência dos seus objetivos. O mundo não aceita gente fraca. Quem está falando isso? Um ex-deprimido. Que poderia... Poderia até hoje estar focando no problema. Só que quando você olha na porra do espelho, você fala, pode vir em mim. Você tem que agradecer o problema que você está passando. Porque é essa porra desse problema que vai fazer você ser vencedor. Sabe? Sabe? A vida vai encher a gente de problema. A vida vai encher a gente de desafio. Na verdade eu vejo Deus nisso. Querendo o nosso melhor. Por mais doido que possa parecer, se você não tem problema, aí é um problema. Porque é o problema, gente, que vai fazer você sair de um domingão, que você podia estar com a sua família, que podia estar no seu bairro, com seus amigos, você está aqui procurando algo melhor para a sua vida. É isso que faz eu confiar cada vez mais, não só em Deus, mas em mim. Sabe por quê? Voltando para a nossa realidade. Enquanto tem BZ, sempre vai ter ZA, que é zóia apagado. Sabe, gente? A vida, como chegou ao final, a vida, galera, ela é feita de escolha. Ela é feita de escolha. Tira foto desse último slide, por favor. Sabe por quê? Sempre vai ter o cara com cérebro BZ e cérebro ZA. E cérebro ZA. O que é o BZ? O BZ procura a solução, resolve o problema, resolve em conjunto, confia na equipe, usa o nós. Posta isso nas redes sociais, só não esquece do hashtag André Ortiz. E o ZA? O ZA é o cara que fez curso para Deus. Ele não erra nunca. Procura, transfere o problema, espalhe o problema, para de ser ZA. Sempre vai ter vampiro, cara. Veste a sua camisa do BZ e vai trabalhar, cara. E vai levar essas ideias. O mundo está esperando o seu brilho. O mundo está esperando tanto o seu brilho, até porque, se você também quiser um complemento de tudo isso que foi dito aqui, eu tenho aqui o kit para você levar, capacitar-se durante o ano todo. A diretoria aqui me deu a liberdade para isso, eu estou expondo isso para vocês. Invistam. Além disso também, vocês têm medo de falar em público? Levanta a mão quem tem medo de falar em público. Tá. vocês sabiam que pessoas que falam melhor em público e se comunicam, elas ganham de 30%, 40% a mais da que não se comunicam bem? De tanto eu ouvi isso e ouvi dentro de cursos, palestras, ouviram, falaram para mim o seguinte, André, você faz curso de oratória? Não, não faço, mas eu vou montar um. E há 15 anos, essa é a 103ª edição do curso Como Falar em Público. eu gravo o participante, eu lapido ele a dicção, linguagem corporal, argumentação de ideias e a autoconfiança dele. E é um sabadão, dia 28 de julho, só 20 pessoas, fechadinho, é um coaching mesmo de comunicação, vem gente do Brasil inteiro, já veio gente até do Chile, do Paraguai, para esse curso e é um sábado. Alguém tem interesse de participar desse curso? Me levante a mão. Tá. Qual que é o investimento? Tá ali, ó. Tá ali o valor. Só que vocês não estão entendendo. Alguém tem muito interesse mesmo de participar desse curso? Muito mesmo? Muito mesmo? Muito mesmo? O curso é dela, uma salva de palmas. Aí vocês estão falando, mas ele deu, dei, porque ela teve atitude, ela tirou a bunda da cadeira. Mas você não falou, a vida não fala. ela teve BZ. Aprenda isso, depois você entra em contato com a nossa equipe, tudo. Sede de qual cidade? Fechou com chave de ouro. Mel na chupeta. Quem tiver interesse ainda tem salvação. Olha só. O valor é 700. Mas, só hoje, mas é só hoje, para você garantir, você procura eu ou o Luiz ali. Eu vou fazer só hoje um desconto de 15%, duas vezes no cartão, 599. mas é só hoje. Amanhã vem gente do Brasil inteiro, ainda tem gente com interesse, me levante a mão, por favor. Uma, duas, três, é só 20 pessoas, não vai caber todo mundo. Primeiro que chegar, se inscreva, por favor. Tá bom? Vão ser muito bem-vindos. E aquele negócio, gente, comunicação, as consultorias só existem porque 90% das empresas ou excedem ou faltam com a comunicação. E, gente, como chegou ao final, eu vos coloco aqui, por favor, prestem atenção. Quem que é bom de quebra-cabeça para montar essas palavras na linha de raciocínio que eu tentei passar para vocês nessa manhã tarde? Vale um carro que o Rafael está com a chave da Ferrari lá fora. É isso, Rafael? Amarelo ou vermelho? É vermelho, é vermelho. Como é que é? Ah, um pequeno detalhe. Vocês gostaram da camisa Brilho no Zóio? Sim! Mas gostaram muito? Sim! Mas gostaram muito? Ai, Jesus! Ai, Jesus! O legal de sentar perto é isso. Mas ainda tem salvação. Porque se você gostou, tem limitadas lá por apenas 50 reais também. É um investimento para você gritar para o mundo junto com a sua que você tem BZ. Tá? Pessoal, transforme problema em solução. E ao mesmo tempo que você fica se preocupando, vai lá e aja. Vai lá e brilhe. vai lá e faz sua parte. Haja. Oh, meu Deus do céu, não existe pessoa sem problema. O mesmo tempo que você se preocupa é o mesmo tempo que você se motiva. Pensa nisso com carinho, tá? Por favor, gente. Por favor. Olha só, posso seguir? Já tirou? Então vamos lá. O Brasil pode estar em crise. Eu não, porque eu tenho? Cris do Zóio. Porque eu tenho? Cris do Zóio. Pois é. E ó, nunca esqueça, depois que eu fiquei bobo, que eu perdi minha empresa, fiquei arrogante, eu coloquei para mim mesmo que eu precisava de duas teorias que eu ia levar para o resto da minha vida. Eu ia falar essas duas teorias em todas as palestras. É o Nuraja Helper ao Quadrado. Hã? Nuraja Helper ao Quadrado. Nuraja é nunca reclame, aja. Faz sentido? Está faltando, né? Está faltando alguma coisa, né? E o Helper ao Quadrado? Seja um H de humildes. Seja um E de entusiastas. Entusiasmo é um termo que vem do grego em, dentro, tus e Deus, asmo, sopro. É uma pessoa que tem entusiasmo para a pessoa que tem? CZ. O L é de líder. E o P ao Quadrado? O P ao Quadrado? Seja um P de pacientes. Que a vida não é uma corrida de Fórmula 1. Ela é uma maratona. Você terminando a prova, valeu. E o outro P? Outro P? O outro P vem comigo. Persistência. Persistência? Muitas vezes nada vai dar certo, você vai se fechar e vai dar um, dois, três, passos para trás. Até porque muitas vezes vocês vão se sentir como uma criança que viu o mar pela primeira vez, aterrorizada, aterrorizada, um, dois, três, passos para trás. Muitas vezes vocês vão sair daqui, vão voltar para vossos trabalhos, nada vai dar certo, você vai se fechar, um, dois, três, passos para trás. Ou talvez também, tomara que não, no caminho estudantil, você vai mal num trabalho, numa prova, no TCC, vai se fechar, um, dois, três, passos para trás. Ou tomara que não também, mas no caminho amoroso, vai se sentir traído, traída, vai se fechar, um, dois, três, passos para trás. Quero vos apresentar, a premia pão, a selva, chamada selva da vida, que todos os dias vai te colocar frente a frente, um coiote chamado desafio. Mas lembrem-se que, todos os dias, vocês têm de graça, conhecimentos, habilidades, e atitudes, para quando esses problemas baterem na porta de cada um de vocês, vocês terem total autonomia, consciência e liberdade, pessoal, que nunca, nunca vocês vão ter um problema maior que vocês possam carregar. Sabe por quê? Muito simples. Quando vocês voltarem para essa selva, chamada selva da vida, esse coiote chamado desafio, apenas esperará que vocês se atrevam a ser pessoas e profissionais melhores. Sucesso, premia pão. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.